Uma questão que se discute entre os novos e os velhos, os novatos e os experientes. Fazer TPA. Quanto e quanto tempo se faz TPA? Quando saber quando fazer TPA? Qual é a necessidade e a importância da TPA? O que é TPA? Troca parcial de água. Vamos fazer a seguinte pergunta. Você mediu a sua água. Amônia zerada. Nitrito zerado. Teu pH está estável. Você precisa fazer TPA? Sim ou não? Não. Só se faz TPA quando seus parâmetros foram alterados. Quando seus parâmetros são alterados. Às vezes quando você insere novas espécimes no seu aquário. Mas ela se estabilizará se você colocar gradativamente. Secleia o meu aquário. Meu aquário está pronto para colocar peixe. Coloco todos de uma vez? Não. Aos poucos. Porque para a colônia de bactéria existir. Precisa ter a poluição. Falando bem claro. Precisa ter a colonização. Então. Conforme você insere os peixes. A colônia aumenta. Conforme você tira peixe. A colônia morre. Mas isso quer dizer que você tem que fazer TPA? Ou não? Alimentei demais. Joguei muito. Sem querer fui botar alimento e tombou tudo. O que tu puder tirar. É bem vindo. O que tu puder limpar o fundo. É bem vindo. Qual é a altura de... De substrato que eu preciso? Qual o substrato ideal? Depende do peixe. Tem substrato que alcaliniza a água. Ah, para muitos a alcalinização é prejuízo. Porque a fauna dele é ciclídea. Água ácida. Mas tem peixes que é alcalina. Porém tem água que sai da bica 7.5. Tem lugar que sai 6.2. Então essas questões tem que ser balanceadas. Cada quadro é um quadro. Cada caso é um caso. Se você tiver aonde eu estou. A bica sai 7.5. Azul caneta. Para você deixá-la neutra. Neutrinha 7.0. O que você tem que fazer? Acidificá-la. O que você faz para acidificar a sua fauna? A sua água? Troncos? Ah, mas eu vou usar aquele acid. Para que serve o acid? Para você ter uma quantidade de água que você vai fazer uma substituição ou complementar a evaporação. Você pode colocar. Mas não é necessário. Porque o próprio sistema se equilibrará. A própria alimentação que você dá para o seu animal. Para o seu peixe, na verdade. Vai equilibrar os valores da água. Se os parâmetros estão redondos. Não precisa de TPA. A minha água está cristalina, mas a minha amônia está alta. Por que a minha amônia está alta? Excesso de alimento. A fauna é muito grande para o aquário. Olha quantos peixes eu tenho nesse aquário pequeno. Olha a minha bomba. Vamos ver se dá para ver. Uma bombinha pequena que quase não faz movimentação na água. Mas se você botar a mão ali, ela está com jato, na pressão correta. Não precisa ter uma turbina para jogar o peixe na outra parede. Mas está fazendo o serviço de filtragem. Dentro do seu aquário é bom você ter aqueles peixes que fazem aquela limpeza de fundo. Quais são os peixes que fazem a limpeza de fundo? A coridora é uma. Tem um outro que eu gosto muito. Está aqui. Também faz a limpeza. Está sempre procurando alguma coisa. Olha lá atrás. A gente tem a lagosta filtradora, tem esses peixes pequenos, tem os platinhos lebistes. Eles gostam de ficar no meio, não lá em cima e nem lá embaixo. Agora, a necessidade de TPA é quando você erra a mão.